Olá, amigos, aqui é a Clairão da Arilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito, nem no site dos irmãos Mario. E realmente sim, um site japonês foi obrigado a fechar por questões de censura. Foi obrigado a fechar. Esse site aqui é do Ken Akamatsu. Ken Akamatsu é um político no Japão, mas muita gente, nós, apreciadores de mangá e anime, nós conhecemos. Ele é um mangaka, antes de ter se tornado político. E ele é o criador de um mangá que virou anime, que veio para o Brasil, chamado Love Hina, que ficou muito famoso no mundo todo. Bem, ele criou um site na época, há 14 anos, chamado Manga Z. E ele explica aqui um post que ele colocou no X. Ele fala, a J. Come, ou que fundei há 14 anos, agora Manga Library Z, decidiu encerrar seu site em 26 de novembro. Embora já tenha me aposentado da administração, o texto deste comunicado foi escrito por mim em nome da empresa. Aí ele explica. O Manga Library Z é um site baseado em receitas de publicidade que distribui e-books, principalmente de mangás esgotados, gratuitamente, e devolve receitas de publicidade aos atores. Então, basicamente, mangás que tem a versão esgotada física, no site ele distribui e-books desses mangás, gratuitamente. Só que o site tem um engajamento, ele tem publicidade, ele tem ads, tem patrocinadores no site. E a receita da publicidade dos ads vão para os autores desse mangá. Foi uma coisa muito legal que ele fez e ele criou isso faz 14 anos. E agora eles foram obrigados a fechar. A causa direta da suspeição do site, dessa vez, é a agência de pagamentos que nos articulou sobre cancelamento de todos os serviços de pagamento, incluindo métodos de pagamento que não sejam pagamentos com cartão de crédito. Todas as empresas de cartão de crédito, incluindo a JCB, tornaram-se subitamente inutilizáveis e todos os outros métodos de pagamento, exceto o Bitcash, tornaram-se inutilizáveis. Além do mais, os pagamentos dos meses já decorridos foram suspensos e não consegui receber nenhuma taxa de adesão premium referente a esse período no futuro. Por isso, estava numa situação que não conseguia nem pagar o servidor. Como resultado da consideração da equipe e gerenciamento, eles acharam que é impossível operar apenas com receita Bitcash, que é a forma de pagamento que é a única que eles puderam achar. Mesmo se encontrarmos em uma agência de pagamento alternativa, o mesmo fenômeno pode ocorrer. Não quero superar o site, etc. Pedimos imensas desculpas pelo fato do período entre a notificação e a retenção de pagamento ter sido tão curto que fomos forçados a sucumbir a uma empresa que controlava o serviço de pagamento. Adivinha de quem é essa empresa? Agora ele fala, que base a empresa usa para declarar a suspensão do serviço de pagamento? Quanto que é a multa? Quanto é a depiladora? Que tipo de soluções? E ele cita aqui que o fato, por exemplo, o Love Hina foi banido do aplicativo de e-books da Apple, mas foi posteriormente reintegrado, e essa experiência ainda é frequentemente citada como um exemplo concreto de experiência para proteger a liberdade de expressão. O Ken Akamatsu se tornou político com a plataforma de liberdade de expressão e melhor condições para os mangakas, os autores de mangá e anime do Japão. Porque, como eu vim falando o que está acontecendo, os mangás e os animes não estão sendo censurados para os ocidentais só. Antes tinha a versão japonesa, depois tinha a versão para os ocidentais censurados. Não, eles estão sendo censurados direto na fonte, estão emitindo e censurando lá. E os japoneses estão irritados, todo mundo dizendo a mesma coisa, o politicamente correto americano, que aqui nós conhecemos por outro nome. Vocês sabem qual é esse nome? Esse nome é a... Agenda! Lembra que eu falei que a agenda não iria parar? Que ela ia só triplicar? Bem, é a prova aí. Outra coisa, lembra que eu falei que a agenda, a lacração, a agenda ou o que, é uma forma de imperialismo americano? Tá aí a prova. O que eles fazem? Censura o mangá e faz o mangá ou o anime do jeito que a gente quer. Ah, não vai fazer? Beleza. Nós controlamos as formas de pagamento. Agora você não vai poder receber receita. Simples assim. As mesmas empresas de pagamento são americanas ou europeias que seguem a agenda ESG, DI, etc, etc, etc. E forçam o mangá. Como eu falei, a agenda não é... Se você defende a lacração, filho, você não é o herói da história. A lacração é um vilã, é o imperialismo americano, né? Controlando e censurando todo o conteúdo da cultura pop, seja anime, mangá, quadrinhos, tal. Eles já fizeram isso tudo nos Estados Unidos, agora estão fazendo no Japão. Tem até aqui a Shiba Reviews, fala também, que é um site. As empresas ocidentais estão forçando o Japão a censurar seus mangás e animes na fonte. Basicamente fazendo uma declaração que se perderão tudo se não fizerem. E tem a SAVI, que é uma criadora de conteúdo que eu sigo também. Censura extrema nas mãos de processadores de pagamento ou seus intermediários. Isso é maligno. Nenhuma ficção deve ser encerrada nas mãos de processadores de pagamento. Especialmente aqueles que nem mesmo estão no país. A América está exagerando e isso precisa acabar. É a agenda, como eu falei pra vocês. Se você duvida, até o Eric Jolai, que é americano, criou os quadrinhos Ripperverse, ele foi censurado. Quando ele lançou o primeiro quadrinho dele, o Aison, porque ele sempre foi anti-lacração, ele sempre foi anti-woke. Quando criou, ele chegou a vender 4 milhões. 1 milhão de dólares de pagamento as pessoas compraram pelo PayPal. O PayPal segurou o pagamento dele, dizendo que ele tinha quebrado alguma lei, alguma TOS, algum termo de serviço. E segurou o dinheiro dele durante 8 meses. Ele teve que falar, gente, não se preocupe, os seus livros serão mandados, porque eu previ que isso acontecesse. Porque o objetivo da PayPal, quando eles fizeram isso, foi pra prejudicar a entrega dos livros deles. Porque ele é um criador independente, não seguindo censura e anti-woke, anti-lacração. Então, eles tentaram ferrar com ele no PayPal. Você não entende o que eu tô falando, cara. O pessoal fala que a lacração é o rebelde, etc. Não é, fi. A agenda controla tudo. Ela está em todo lugar, nas principais corporações, governos e instituições. Entendeu? É todo o sistema contra você, contra nós. Então, quando o pessoal fala que os consumidores são culpados ou culpado de alguma coisa é por causa dos youtubers anti-woke, sabe o que é mentira? Porque eles estão com todo o sistema do lado deles. E não vai parar, vai continuar. Eles estão indo direto no anime, gente. Eu já publiquei vídeos aqui da BlackRock e Blackstone comprando coisas lá no Japão, pra poder tacar agenda no Japão. Fih, o pessoal fala, ah não, o Japão nunca vai aceitar, etc. Fih, eles forçam. Eles forçam. Como o próprio, você viu lá, o pessoal da suíte Baby Ink lá, você tem que forçar, né, Blackmail, etc. Eles fazem de tudo, tudo que é legal ou ilegal pra fazer isso. E como eu falei, o PayPal inventou que eles quebraram um termo de serviço. Eles não precisam ter realmente uma lei pra isso. Eles inventam o poder deles, eles controlam as regras, então eles mudam as regras conforme a necessidade pra te ferrar. Eu falei, a batalha contra a agenda, Fih, vai continuar. É que nem a Hydra, ou o abstergo do Assassin's Creed. É uma ideologia que não morre. Você corta uma cabeça, surgem duas. Eu mostrei aí um vídeo falando já. Então, minha opinião pra vocês é, protejam o mangá. Parem de ficar reclamando do mangá, de fanservice do mangá. Parem de ficar reclamando disso. Porque toda vez que vocês reclamam disso, é o objetivo deles pra seguir com... É justificativo pra eles seguirem com a censura. Não apoiem nenhum tipo de censura. Nenhum. Toda censura é ruim. Não existe censura boa. E sigam os mangás. Reclamem mesmo. Se o anime, se o mangá veio censurado. Ou veio com mudança no texto, por questões politicamente corretas. Reclamem. Batam na cabeça desses caras, né? Com os postes. Reclamem pra caramba. Perturbem eles até eles cederem. E não comprem. Falem com suas carteiras. Deu ter que deixar eles sem dinheiro. E eu falei que isso ia acontecer. Já tem vídeos meus falando que a agenda vai atrás do mangá e do anime. Eles já destruíram tudo no ocidente. No Brasil, já tá tudo destruído. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, tá tudo destruído. Agora eles vão atrás do Japão. Tá bom? Bem, gente. Por hoje é só. E a gente se vê outro dia.